um atleta da UT, deixa eu começar aqui já que eu vou comentando, da UT RGV, como eu falei, tem um brasileiro que está lá agora, que acabou de transferir, ele conversa bastante comigo nessa universidade, deu um no Texas, bem fera, esse cara é o canal do YouTube dele, ele é atleta de lá, e ele vai mostrar dias de viagem fora de casa, como você vai entender, você não vai jogar e viajar e jogar no mesmo dia e voltar, então ele vai um dia antes, faz um reconhecimento de gramado no estádio, tem um dia de concentração que todo mundo fica no hotel, você vai ver que muita gente leva dever de casa para fazer, então você vai entender como que é um jogo fora de casa lá nos Estados Unidos para atletas. E ele conversa bastante, então eu vou dar umas aceleradas para ir explicando. Então todo mundo encontrou na faculdade, pega um ônibus para ir para o aeroporto, lá na minha faculdade também era assim, porque na minha cidade não tinha aeroporto, então a gente ia para lá, pegava um ônibus e ia para o aeroporto para poder viajar, então ele está explicando basicamente isso. Então comida que o coach deve ter oferecido para eles, indo para o aeroporto, chegando no aeroporto também, cada um pega seu ticket, legal de mencionar, se você é atleta internacional, sempre que você for viajar, mesmo que interno, você tem que levar o seu passaporte, então o coach compra a passagem, entrega para todo mundo lá, enfim, cada coach que faz uma logística disso. Estão lá esperando, não é um aeroporto que parece estar muito movimentada, então já é mais tranquilo para eles ficarem também. Esse momento de aeroporto, muitas vezes você está uniformizado, então criança pede para tirar foto, autógrafo, mesmo você não sendo aquele jogador famoso, eles acham legal apoiar isso, então é interessante. Todo mundo com a mesma mochila, casaco, polo, estudo do time deles, né? Da Adidas, tudo oferecido pela universidade. Aí beleza, estão entrando no avião, como eu falei, muita gente leva dever de casa para fazer, então, de novo, sempre relembrando que você é um estudante atleta, então esse atleta aqui hoje, que está numa D1, pode ser que ano que vem ele assine profissional, mas ele está fazendo as responsabilidades dele. Eles chegaram em Charlotte, North Carolina, né? Carolina do Norte, só que eles ainda vão pegar outra conexão, então estão esperando o avião que eles vão entrar, o segundo avião, até chegar no destino final. Chegou no destino final, pega um ônibus lá também, normal, saíram para comer também, ah, isso vale frisar, né, que para mim é meio básico, mas tem gente que não entende. Quando você viaja, o coach ou ele te dá dinheiro para você comer, sei lá, 100 dólares por dia, se você gasta menos, você pode até ficar com o dinheiro, ou ele leva em restaurantes e ele paga a conta toda. Então a gente comia em Olive Garden, Fridays também, que no Brasil existia e lá ainda existe, e chegaram no hotel, olha a qualidade do hotel que eles chegaram para ficar. Então estão subindo no aeroporto, ele é o roommate dele, então normalmente o próprio coach escolhe, então, sei lá, ele bota os dois laterais para ficarem juntos, para pegar já um entrosamento, ou então dupla de zaga, dupla de ataque. Normalmente o coach, o meu coach escolhia o quarto que os atletas ficam. Aí beleza, faz o check-in, entrou no quarto, olha o quarto de hotel que esse atleta está, ele filmando, mostrando um pouco. Banheira, padrão também, né, de banheiro americano, eles usam muito banheira por lá. E aí, ó, quarto grande com uma sala, duas camas de casal queen, eu acho, sei lá, cada atleta fica em uma, esse é o quarto de hotel que eles vão ficar durante essa viagem. Então vão concentrar, vão... Aí ele está falando que como ele não teve nada de diferente nesse dia, ele ia descansar um pouco mais, porque ele só viajou no dia seguinte, eles vão ter reuniões no hotel, então análise de vídeo, normalmente pegam um quarto, todo mundo vai para o mesmo quarto, o hotel que tem auditório, eles vão para o auditório, enfim. E agora café da manhã, café da manhã do hotel também lá, normalmente eles pegam um cardápio especial, quando a gente ia, o nosso coach montava o cardápio, passava para o hotel e o hotel fazia para a gente, então são algo melhor, então ele está comendo ovo, isso aqui é como se fosse uma batata, uma batata mais frita, não é tão saudável, pão, batata assada lá atrás, então café da manhã típico americano, né. Ir de hotel, enfim, come quantas vezes quiser, isso aqui nada ele está pagando, isso tudo é time dele. Depois de lá voltou para o quarto, porque eles vão agora sair para reconhecimento de gramada e tudo mais. Ah, e ele falou, enquanto está tendo esse tempo livre, ele vai fazer o projeto dele de escola que ele tem que fazer, então ó, levou para lá, levou para a viagem, está estudando a parte mais de matemática, cálculo, enfim. O amigo dele está mais tranquilo, ou ele não tinha dever, ou ele está mais largado, o cara está desgançando ali, antes deles saírem para o reconhecimento de gramado. Aí agora é isso, já botou o uniforme de treino, não é o uniforme de jogo, para fazer o reconhecimento de gramado. Todo mundo saindo com o seu material, aí de novo, cada um cuida das suas coisas e vai para lá. Ó, ônibus, ah, isso é verdade também, tinha até, eita, tinha esquecido desse detalhe. Eles vão jogar contra a Marshall University, que é a do Pedro, só que isso acho que tem dois anos também, não sei se o Pedro já estava lá, mas ó, o estádio da Marshall, estão chegando lá, tudo aquilo que o Pedro passou, agora é o time adversário chegando para fazer o reconhecimento de gramado deles, o estádio lá, tudo que o Pedro tinha mostrado no outro vídeo. eles vão treinar, porque no dia seguinte é o jogo, então vão, reconhecimento de gramado normal, aquele treino mais regenerativo, normalmente um rachão, enfim, algo mais descontraído. Mais zoeira, tudo, o Gatorade também, deve ser patrocinador deles. Aí está mais resenha. Voltando também do reconhecimento de gramado, parou no Chipotle, também estudo, todo mundo pede o que quer e o coach vai lá e paga no final, ele tem um cartão do time, né, cada um comendo o que quer. Em dias assim, provavelmente está de manhã, então eles treinaram, fizeram o reconhecimento do gramado de manhã, almoçaram à tarde, ou o coach vai fazer alguma análise de vídeo, ou pode ser também, dependendo de como o time está, a situação do campeonato, pode ser que eles saiam para a cidade para conhecer pontos turísticos, então a tarde vai ser um pouco mais, mais livre. Ó, o que ele falou, mais tarde à noite, eles foram para o Olive Garden, o Olive Garden lá é considerado um restaurante mais chique, sei lá, o Olive Garden acho que tem em São Paulo, aqui no Brasil deve ser um prato, sei lá, 100 reais lá, o coach leva para eles e paga o Olive Garden para todo mundo, mostrando mais resenha, a galera descansando, e aí ele fala da concentração. Quando eles chegam no quarto, deu 9 horas da noite, cada um vai para o seu quarto, não pode mais ter aquela resenha no corredor, a galera ficar jogando FIFA no quarto do outro, cada um vai para o seu quarto, aí realmente é concentração, descansar, cada um com o seu celular, aí é profissionalismo, tem horário, tem que cumprir, e é isso. Dá acelerada porque é mais conversa. Dia seguinte, de novo, já o terceiro dia de viagem, de novo, café da manhã, cada um comendo o que acha mais correto, ovo, batata, carboidrato, proteína, né? Uma coisa também, ele está falando, o coach obrigou eles depois do almoço a sair do hotel e andar, o meu coach faz isso também, porque você ficar no hotel, deitado, o tempo todo, pode ser que seu corpo não circule o sangue da melhor forma, então eles sempre fazem algo, estão fazendo um trabalho de piscina agora, piscina do hotel mesmo, fazendo um trabalho mais de ativação, porque vai chegar na hora do jogo, e agora eles estão preparando para sair para o jogo. Cada um com o seu material também, tudo da Adidas, né? Esse aí nem deve ser o uniforme, é, não é o uniforme de jogo não, é só de apresentação. Estão saindo de ônibus, chegando lá na marcha, de novo, é uma parte colaborativa também, porque o time viaja com bola para levar para o avião, então sempre o coach vai apontar alguns atletas para carregar a bola, carregar o material, enfim. Vestiário do visitante, também não é aquela grife do seu próprio vestiário, mas também é um vestiário organizado, no Brasil, sei lá, clubes de base, nem vestiário da casa, é assim. Depois vai para o campo, e aí, rotina de jogo, todo mundo aquecendo, camisa de aquecimento, ó, deixa eu voltar aqui. Isso aqui foi no ano passado, então, provavelmente, o jogo estava 1x1, a marcha contra o TRGV, esse goleiro, ele é o Paulo Pita, Paulo Pita, ele foi draftado pela MLS, então hoje ele joga profissional, brasileiro, está nos Estados Unidos, era da Marshall University, fez uma temporada fenomenal no ano passado, ano retrasado, na verdade, né, e foi draftado no ano passado. Vamos ver se vai aparecer o Pedro em algum momento, o Pedro já estava lá, sim. Ó, ganharam de 3x2 da Marshall, fora de casa, né, resultado bom demais para eles. E a Marshall foi campeã da conferência, então, deve ter sido um jogo bem, bem disputado. Saindo de lá agora, ganharam o jogo, pararam no Chipotle para comer, o Chipotle é como se fosse um restaurante mexicano, só que não é aquele mexicano, mexicano mesmo, lá tem arroz, feijão, pode botar frango ou carne, salada, então, é um prato mais perto do brasileiro, né. Eles pegaram a comida e levaram para comer no quarto, voltaram para a concentração. Ixi, peraí, o que que era aquilo? Ah, e aí ele já mostrando o dia seguinte, voltando para casa com os 3 pontos, contra a Marshall, que é uma equipe bem qualificada, então, é, provavelmente estão voltando felizes. Peraí, deixa eu botar aqui para rodar, enquanto a gente conversa. Ixi, peraí. Vou soltar por aqui. Então é isso, galera. O que vocês acharam dessa parte de viagens, de atletas representando a universidade deles, profissionalismo que eu falei? De novo, é uma viagem que você, sei lá, quem já esbarrou com um time de Série A em aeroporto, aqui em Brasília, a gente não tem tanta movimentação, mas, sei lá, direto você vai para São Paulo, você vê o time do Palmeiras indo viajar, o time do Corinthians, é bem parecido com isso, é uma logística que o coach inteiro faz, você não vai ter que preparar roupa para levar, você tem a roupa do time, você não tem que levar dinheiro, você leva o que você precisa. Cada atleta leva computador, dever de casa, mas é uma rotina realmente de esporte de alto nível e que vocês vão passar por isso. Essa viagem foi de avião, se a viagem é mais perto, você pode fazer a mesma coisa de ônibus, mas também chega lá, fica em hotel, então tem várias logísticas diferentes, esse foi o exemplo da UTRGV, que fica no Texas, viajando para jogar contra a Marshall University, que fica no Alabama, então o Texas é na esquerda, no extremo esquerdo, e o Alabama é na direita, eles atravessavam praticamente os Estados Unidos inteiros para jogar, é tipo um time do Nordeste jogando contra um time do Sul, Fortaleza indo jogar contra o time do Grêmio, é aquele absurdo de viagem, a gente tem que entender. e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri